Foi uma mudança de cultura, porque eu só vou receber agora as demandas setoriais via Câmara. Depois que eles tiverem discutido, alinhado, ou para a decisão do Ministério, ou para o encaminhamento das ações que são necessárias em cada Câmara. Acho que vai funcionar bem, foi muito boa, fiquei muito animada com a reunião, eu recebi todas as câmaras em duas semanas, e agora já começaram, agora já vamos ter reuniões sempre das câmaras que tiverem problemas, nós vamos estar sempre falando.